Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! E caramba, chegou o dia! Meu, eu tô muito empolgado, muito temeroso também, porque é Nioh, né caras? Nioh 2 está disponível e vamos sim jogar no canal, trazer série. Ah, Kalil, mas série não dá certo, porque canais... Dane-se! Eu vou trazer a minha série e vou fazer um outro save também, pra gente poder jogar em lives, porque sim, caras, eu amo Nioh de paixão. É um dos games que eu mais joguei, que eu mais passei raiva. Cara, eu demorei muito tempo pra zerar o primeiro e ainda nem platinei, tá ligado? Mas quando saiu o 2, a beta, né, eu fiquei louco, 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 quando foi anunciado, né, na verdade. E agora, meu, tô tendo a oportunidade de jogar, graças ao meu amigo Rafael, muito obrigado, que me cedeu o game, cara. Eu não teria condições de trazer no canal tão cedo e agora vamos conseguir. Obrigado, Rafa! Galera, é isso aí! Sem muitas delongas, tá? Já deixa aqui o seu like, matador, estripa ele aí! Dá essa força pra gente, beleza? Se ainda não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma chance pra gente, vem acá, fica aqui gostando, cara. Na real, se inscreva, depois se não gostar, você tira a inscrição, beleza? Mas fica aqui, eu tenho certeza que você vai gostar de alguma coisinha ou outra. Pessoal, bora lá! Nioh 2 vem pra morrer! Pessoal, bora lá! 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 O 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 Então beleza, começamos Daí Muito legal, né? Muito bonito, cara, vamos lá Eu quase que não lembro dos comandos Nem nada, velho Vamos aprendendo de novo aqui Tá, igual na beta Temos que escolher uma arma Pra gente poder começar o jogo Acho que duas, né? E eu vou bem padrão, viu, pessoal Vou pegar uma espada normal Beleza Tá aí Beleza Já catar machado Já catar esse bagulho louco aqui, ó Foi esse borboleta Não, não Eu tenho padrãozão Seleção do espírito guardião Olha só, legal Lobo feroz Lobo feroz Fantasma sombrio Pássaro Celery Celery é isso, né? É Um é essência, o outro é força E o terceiro ali, qual que é? Esqueci Magia Mano Mano, na real Eu vou De força, cara Olha aí Ziga, né? Muito legal Tá, a gente tem como ver tutorial básico e tal Mas eu vou deixar, galera Vamos aprender na raça mesmo E bora lá Tchau 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 Cara, que louco! A CIDADE NO BRASIL Você recebeu um fragmento do ramo divino Se você usá-lo durante uma missão, poderá sair de volta do mapa e tal Ah, beleza, tá, isso aqui a gente já conhece E olha só, cara, o mapa ele tá bem mais bonito, né? Olha só, meu Pô, gostei, gostei, tá bem legal Então vamos lá, pessoal A primeira missão se chama O Vilarejo das Flores Amaldiçoadas Bora lá, vambora Nível 1 é o que a gente tá Vamos que vamos A primeira missão se chama O Vilarejo das Flores Amaldiçoadas Ah, legal, aqui a gente já tem os altares O altar, pessoal, pra quem nunca jogou, né? O lugar onde você pode subir de nível Você pode invocar um visitante Pode pegar os bônus, entre outras coisas Melhorar, né? Seu personagem e tal, é bem legal Algumas opções aí, ó, não tá disponível ainda e tal Ó, subir de nível Dependendo da quantidade de anvita que você tem Você já pode começar a melhorar seu personagem Lembrando que isso aqui funciona igual As fogueiras, né? De Dark Souls Meu, passou num altar A maioria dos inimigos vão respawnar Então já esteja preparado aí Lembrando que aqui nós temos as posturas, né, pessoal? Ó, a postura alta Que vai fazer com que você dê golpes mais devagar, digamos assim Mas que causam um dano maior Postura média E postura baixa, cara Postura baixa quase não causa dano Mas é bem rápida, tá ligado? A média é um equilíbrio entre as duas Eu vou tentar manter essa daqui por enquanto Chanto tannre o tsum de o kiya Omae no ait wa�eda Omae no ajita waore da Niga-san Omae no ajita waore da Ó a vida, galera Se você não tá acostumado com isso aqui, meu amigo Você vai sofrer Olha ali o tamanho Caramba, mas já Isso aqui tá parecendo o Dark Souls 3, tá ligado? Que já de cara você enfrenta um boss, tá vendo ali, ó Maluco É, começou pra desafiar, mano Legal, legal Ok Vamos dar uma olhada aqui, pessoal A gente tem alguns equipamentos já pra equipar, tá? Então vamos lá Peraí, será que já tem alguma habilidade pra personalizar? Ah, não É, deixa eu ver se realmente a gente vai ter que ir por ali, cara É, eu acho que sim É Da hora, mano O bagulho já vai começar desafiando Vambora, vambora Acho que dá pra passar batido também, né, meu? Mas eu não vou fazer isso Nossa 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 Ah 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 Ah, meu Deus do céu, cara Que louco Que louco Que louco Que louco Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Esses pontos, pessoal A gente pode chamar algum Algum jogador, né Pra poder nos ajudar Mas não tem graça, né Vamos lá enfrentar o bagulho Uau Meu, sem chance Olha a vida do bagulho, mano Eu acho que a gente tem que passar por aqui Batido mesmo, viu, galera É, sem chance Eu acho que nesse primeiro momento A gente tem que passar batido mesmo Ah, olha aí Ah, viado Ele taca as coisas na gente, velho Cara, pior que eu tô com vontade De enfrentar esse negócio Eu vou tentar uma última vez, pessoal Se não dá, não deu Vai Nem que demore Vamos ver Caramba Caramba Mano Não dá pra escapar Ah, tá bom Deixa pra lá Vai Vambora Não é o momento Tá ligado Deixa ele pra lá Não tem como deixar Não tem como deixar Ah, que legal Ah, tem um caminho lá em cima Um Kodaminha A gente manda eles pro santuário Pra depois receber a bênção deles E esses vermelhos, pessoal É o seguinte, cara Aqui são Às vezes são mesmo NPCs do game Mas outras horas Outros momentos não São de fato Jogadores que deixaram aqui Que morreram aqui, né Então a gente pode enfrentá-los Mas de jeito nenhum Não vou enfrentar ninguém agora Não, não é? O que é isso? Eu me lembro desse cara, velho Caramba, meu Caramba! Ah, quanto isso aqui, beleza Mas ele não tinha, nem precisou Fazer isso pra me bater E agora, pessoal A minha Rita, ela fica lá me esperando Se eu morrer de novo Aí eu perco ela de vez Não, não, não Não, não, não Beleza Ó, é outro caminho, cara Mas... Se eu for por aqui e não voltar por lá Eu perco a minha Rita, tá ligado? Tudo bem que eu tinha pouca coisa Mas é legal irmos lá pra poder ver como é que já mata aquele bagulho, cara Eu lembro que eu matava ele na beta de boa Mas... A gente esquece, né? Não joga nunca mais, dá nisso Ó, aqui a gente já pegou alguma coisa, pessoal Então vamos dar uma olhada aqui, ó Ó, eu tenho o capuz Agora eu tenho o chapéu também E ele aparentemente é melhor Só que a gente tem que tomar cuidado com o peso também Vocês estão vendo ali, ó, peso? Eu não posso carregar muita coisa não, cara Mas vamos lá Meu, que saudade que eu tava desse tipo de coisa, meu Puta merda Ó, louco Caramba, mano Pô, tá perdendo tempo Tá perdendo tempo errado, cara Ó, minha Rita Tudo ali esperando, ó Na hora que ele vem Que ele fica vermelho lá Tem que usar isso aqui, ó Tá ligado? Ó, só que tem que ser na hora certa Ó, assim, ó Só que eu tava sem energia nenhuma Puta merda Aí Aí Tá quase Já era Já era Não, já era, não Já era Aí, cara Beleza, galera Agora isso aqui, ó Tá vendo ali? Almescência O que significa isso aqui? Se eu não tiver enganado Na beta Ah, quando a gente conseguir essas almescência A gente poderia usar A gente poderia usar Olha lá, ó Peraí, vamos lá Almescência Aqui, ó Almescência 1 Cara, onde que usa isso, será? É, eu me lembro que As almescências Sabe aquele golpe Cada inimigo Tem um golpe especial, né O desse cara Esse macaco Sei lá o que aqui Era dar um pulo E soltar a lança, né E agora eu posso usar isso Se eu não estiver enganado Só que eu acho que Eu coloco isso, cara Lá no altar, hein Tenho quase certeza Que é no altar Que a gente coloca isso aí Ahn É, lá, ó Eu acho que é isso, mano Bom, depois a gente vê Mas eu sei que tem um lance De Almescência Que a gente usa Pô, será que tem que ir lá mesmo, cara? Ah, olha como mudou, cara O lance de aprender, né As habilidades e tal Agora eu acho que ficou mais interessante Antigamente era mó zoado Ó Ah, olha aí, cara Olha aí, cara Os itens Isso é muito importante, cara Mas por enquanto Mas por enquanto Eu acho que eu não tenho Nada que eu queira Almescência Adicionar Aos itens favoritos Não, acho que não é isso É É, eu tô com ela desabilitada Acho que eu não posso usar ainda Mas beleza Vambora Não, acho que não é isso Não é isso É, eu tô com ela É, eu tô com ela E eu tô com ela E eu tô com ela E eu tô com ela Opa! Tem um cara lá em cima, velho. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, esses caras também fazem isso, velho. Filhos da mãe. Ó um cara ali em cima. Ó. Vamos lá. Minha estamina está acabando muito rápido. Opa, opa, opa. Quem me viu? Quem me viu? Ali. Ô, louco. Dá chute, é? Cheia. Cheia. Nada Não Não Vem cá, safada Cara Ali, olha Após Uma oração e um santuário, as almecências foram Purificadas e podem ser vinculadas Para escolher uma almecência Acesse a opção trocar espírito guardião Legal, 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 legal Olha lá, está vendo o que eu falei para vocês? Olha no videozinho ali Estouro, mano, estouro Olha aí Olha aí, ó Ó É muito louco, velho Então, ó Eu posso fazer isso Não, não Isso E posso fazer Isso Agora Muito bom, muito bom Só que consome minha barrinha, né? Vocês viram ali? Então, deixa eu orar de novo Eu acho que volta ao normal Não, me ferrei, não volta Não, não, não Não, 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 não Caramba, ele está me vendo Tá bom, vai Opa, opa Cara, está cheio aqui, meu Tá Então, agora aqui a gente já tem flash Arco e flecha, né? Então, show de bola Já dá para brincar desse jeito aqui, pessoal Olha Mira na cabeça Não, cara Que é sucesso Caramba, cara Caramba, cara Não Olha o quanto come Sai daí, sai daí Mano Mano O quanto come Uma flechada Flechada bem dada Já era Oh, louco Não pegou Tem que ter distância, cara Não Não cancela o golpe dele Merda Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ai, meu Deus do céu Vambora Nossa Sai daí Caraca, velho Caraca Ah, não Cara Puta merda Tem que ser na hora, meu Olha a minha vida como ficou Tem que ser na hora, tá ligado? Não dá para esperar Bom, beleza Acho que já deu para entender o time do negócio ali Um outro caminho Ah, olha aí, ó Cê é louco, tio O tamanho da brincadeira, ó Nem ferrando Jamás Jamás Quem me viu? Quem me viu? Quem me viu? Ah, você É, aparentemente é um atalho, galera Mas será que vale? Eu me lembro que no primeiro game esses atalhos Meu, essas casas, né? Tinha uns lugares que você caía, velho Então tem que ficar bem esperto Tinha uns Sim. 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 Aí. Boa. Estão melhorando. Olha, já tem um carinha aqui de nível 8, se eu quiser invocar, mas não. Eu não vou. Ixi, olha ali, ó. Onde tem aquilo ali, vocês já sabem, né? Deixa eu ver. Olha, isso é legal. Isso é legal. Pô, isso é legal. Vixe, cara, todos são legais. Ó, galera, eu já consegui muitas outras armas, tá? Então, acho que dá pra gente trocar e brincar um pouquinho, tá vendo? Olha essa aqui, cara. Dá 128 a mais de dano, tá ligado? Olha o tamanho da brincadeira. Ó, mas essa aqui dá mais. E assim você vai brincando, tá ligado? Você vai variando, ó. Legal. Não. Você vai brincando com o que for melhor pra você. O que dá mais dano e tal. Tá bom. Vamos trocar. Ó. Ó o tamanho do brinquedo. Antes de chegar ali, cara, que vai ter um bichão feio ali. Vamos dar uma espiada. Ver se não tem alguma coisa que a gente possa já fazer por outros lugares, né? Mano, isso aqui é absurdo. Olha o quanto que vai de estamina um golpe disso aqui na postura alta. Meu Deus, cara. Não tem nada. Bom, vamos lá. Vamos ver qual é que é. Olha, que saudade de você. Cara, a gente enfrentou muito desse bicho no primeiro game. Vocês lembram? O foda é a minha estamina, cara. Estamina com esse bagulho aqui acaba rapidinho. Vem. Sai. Nossa, 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 nossa. Já era, mano. Droga. Então, a arma é legal, mas... Não é do jeito que eu gosto, não, cara. Eu gosto de armas mais rápidas, cara. E o problema é isso aqui, galera. Ó, a gente volta, tá ligado? Lá onde pegamos o último altar. Então, vamos lá. Beleza. Também baita apelação, né, Calil? Tá, vamos lá. Vamos já abrir os caminhos pra facilitar depois, né, meu? Vamos lá. Deixa eu vir. Não, cara, deixa eu... Sim. Sai daí, sai daí! Já era, meu parceiro. Pô, cara, você calçou, hein, mano? Ah, não. Tem mais bicho papão aqui. Ixi, ixi, ixi. Ixi, ixi. Deixa. Não deixa porque a gente tem que purificar o lugar. E isso dói no coração porque geralmente é uma... Ah, viagem. Pega essa aí, então. Ai! Ai, ai, ai. Que isso, cara? Isso é muito grande. Isso é muito grande. Isso é muito grande. Pode não. 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 Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. de novo, tá ligado? É só ir direto pro lugar onde nós estávamos. Já vou pegar aquele cara lá de cima, que ele que nos atrapalhou bastante aquela hora, né? Ô, louco, tem mais? Caramba, velho. De boa. Olha aí. Olá, amiguinho. Vem comigo. Esse carinha, eu lembro que na beta ele ajuda, cara. É espírito de crianças que morreu precoce, um negócio assim. Vambora. Minha anita, beleza. Ai, caramba. Que burro. Ok. Cadê o grandão? Ó, tá ali, ó. Tentar pegar esses menores primeiro. Não, fiquei paralisado. Puta merda. Vai, bichinho. Bate nele. Aí. Tá. Cara, é aquela desgraça lá em cima que eu acho que a gente tem que detonar, hein? Quase certeza. É ele mesmo? Sai daí, cara. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí. Ah, não, cara. Isso, galera, que vocês não viram ainda nenhum boss. Caramba, velho. Que raiva. Eu vou ter que trocar de armadura. Não vai dar pra ficar com isso aqui. Gasta muita estamina, cara. Vou ter que trocar. Não dá. Não dá. Vou ter que pegar algo mais leve. Não vai ter jeito. Vou até trocar essa arma que eu não tô usando, cara. Não, eu vou... E agora, hein? 115... 87. Puta, ela é a mais forte, cara. Não dá pra atirar. Não dá pra fazer isso, não. Ela é lenta, mas é a minha arma mais forte. Não dá pra atirar. Ó, ela é muito forte, cara Aquele macaco lá até não vai ser complicado, mano Só o problema é a estamina Vem cá, safado E tem um alcance esse negócio Ah, safado E aqui já tem outro altar, meu Foda que tem que matar aquela desgraça Apanhar pra esses merdinhas Vem cá, vem Depois eu invoco um danado ali Isso, vem pra cá Esquema é esse, ó Um de cada vez Não sou besta Beleza Tem mais um último ali Ah, dá chutinho Ó, ele te paralisa, cara Quando você cai Não vou ali, mas nem Tá, então agora o jeito é vir aqui Vou ser nível 6 Nível 13? Ah, eu sei mesmo Puta merda Eu não tenho copo Vai ser você, então Vambora Beleza Cola aí Cola mais aí Que o bicho ali tá bravo Não Estamina, estamina, estamina Caramba, cara Eu acho que eu vou tentar enfrentar ele pelado, cara É real Ah, eu acho que eu vou tentar enfrentar ele pelado Ah, eu acho que eu vou voir Ah, eu acho que eu vou tentar tornar Ah, eu acho que eu vou tentar Buddy Oh Ah Ah Vámonos! 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 Chupa! Safado! Aí, cara! Caramba! Meu Deus, velho! Deixa eu voltar a colocar armadura aqui, porque... Não dá, né? Beleza! Aí, meu! Caramba! Meu Deus! Realizar oferenda... Não quero saber... Não tenho nada... Beleza, vambora! Chave do interior do santuário... Ok... É, galera... Eu acho que aqui o bicho vai pegar agora... Vamo lá! Vamo lá! Ih, caramba! É o cavalão, galera! É o cavalão da primeira vez! Da primeira vez, não! Do comecinho da fase! ! Vamo lá! Deixa eu pôr! Vamos lá! Caramba, cara! Caramba, cara! Caramba, cara! Não tem o que fazer. Tá, beleza. Eu acho que dá pra pegar o jeito dele. Não é tão complicado pelo jeito, não. Vamos lá. É só pegar o tempo certinho. E não fazer besteira, né? Ó, quando ele faz isso aqui, tem que fugir. Não tem jeito. Quando ele dá esses golpes, defende ou cai fora. Vai lá e bate. E aí ele faz isso. Tá, tem que bater e fugir da mão dele. Ok. Vamos lá de novo. Ó, quando ele faz isso, a gente corre. Até o negócio cair no chão. Aí ele faz isso. Uma, duas, três. Aí a gente vai lá, dá um golpe e sai fora. Dois golpes e sai fora. Um, dois, três. Vai lá, dá um golpe. Dois, sai fora. Ó, tem que escapar disso, cara. Isso é B.O. Isso é B.O. Isso é B.O. Isso é B.O. Saco, velho. Meu Deus, cara. B.O. 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 Quando ele faz isso, vaza. O que é isso, cara? Ah, tá. Claro, né? Já era. Não. Ah! Ah! Ai, ai, ai. Tchau. 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 Safado. Toma. Ai, caramba. Puta merda. Cara chato. Já era. Ahnep. Ahnep. Quem é esse cara, velho? Ai, olha aí, agora a gente pegou a alma essência do cavalão, massa. E aí, olha aí. O que é isso? 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 E claro, na companhia de vocês, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! E aí 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 E aí